Uma crônica do Rubem Braga, O Padeiro Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões que suspenderam o trabalho noturno. Acham que, obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando, não é ninguém, é o padeiro. Interroguei-o uma vez. Como tiveram a ideia de gritar aquilo? Então, você não é ninguém? Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprenderam aquilo de ouvido. Muitas vezes, lhe aconteceram bater a campainha de uma casa e ser atendido por um empregado ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro, perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro, não é ninguém, não senhora, é o padeiro. Assim, ficaram sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso, sem mágoa nenhuma, e se despediu, ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina. E muitas vezes, saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno. Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escreveu sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração, eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. E assobiava pelas escadas. Rio de Janeiro, maio de 1956. Crônica de Rubem Braga, o padeiro. Leitura, nossa arma.